Fala comigo aqui na favela, bora para o sul, come aí Vamos comigo, vamos comigo Vamos apresentar a favela para a BMW, ó, aqui é da favela para o pai, não é de pervói não Segura aí, segura aí, segura aí É o homo na mídia, ó, tá no comando, invadindo tudo Vem comigo, vem comigo 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 Vem comigo